Esse é o bagalho que é assim, ó. Não é desse aqui não. É desse aqui. A gente veio falar de Yu Yu Hakusho. Essa parada aí vai cortar, né? Isso aqui tá quando tu trabalha com amigos. O Felipe? Eu sou o Hugo. Natália, se o vídeo for em cima das imbecilidades desse demióide, a gente vai ter mais imbecilidade do que todo mundo. Que vinheta? A gente nem tem vinheta. Mas vai ter. Deixa com o pai. Olá, pessoal. Muito bem-vindos ao canal Resenha Animes. Eu sou o Felipe. Sem esse... Sacanagem que ele vai começar assim, né? Mas o He reconhece. Ele fala que o Zero é forte. E foi por isso que ele tá com o Dragonzão na boca dele. Acabou com a palhaçada. Também aparece outro personagem super icônico nessa luta, né, cara? O Tio? O Tio é fantástico, cara. O Link também. A briga do Link com o Quabra é muito legal. Não, não, não. Achei o Link, achei o Link. Sei lá, cara. Moleque genérico, entendeu? É, mas, pô, é a introdução. Ele já pegou o Quabra na primeira luta. Achei. Mas o Quabra mandando pra ele. Eu te encontro lá depois do de vitória. Olha aqui, ô baixinho. Depois desse torneio eu te espero lá atrás do ginásio pra acertar as contas. Pra mim chega, eu tô fora. Ele esqueceu que aqui não é a escola? Não, o Link reconhece que aqui não é. Ele fala que tá maluco, né? Tem ali não, né? O Quabra só perde porque o Link usa as maracutaides dele pra ganhar com a geladeira. É verdade, eu já estou ali. Ah, se fosse o Manamana ali, não dava não. O Águara? Aí chegou o Cachaça. Tio, tá bêbado de novo? Mas que pinguço. Ah, qual é? Vamos nessa. Eu sou forte, rapaz. Não grita não, santa. Calma. Muita calma nessa hora. Eu já ouvi que você é forte e eu tô com vontade de lutar. Vamo lá que eu vou te arrebentar. Vem, vem, garotão. Vem. Ah, você está duvidando da minha força e bravura? O que que é? Pô, cara, esse personagem é um cachaça. O tio é um joão molido. O tio é bravo. Da galera assim também é um joão molido. O cara já chega como cheio de cana. Toca os araibas. Rouba a cachaça do capeta que tá na arquibancada. Toma o microfone da menina, né? Me empresta isso aqui, garota. Ah, claro. Tudo bem. Ah, eu quero falar uma coisinha antes de começar a lutar. Eu não tenho muita sorte nesse negócio de panoíba. Uma coisa eu sei. Eu sou é muito bom de briga. Devolve MegaChast. O tio, o tio é maneiro. O tio é bravo. E aí, beleza, eles enfrentam esse time aí, o Loki e o Kai. Ganha. Aí vem o Doutor Hitchcock. Ah, cara. Eu achei ele zoado. Boa. Eu achei ele zoado. Ali eu achei zoado já. Mata. Mata. Mas espere um pouquinho. Vocês não estão lutando por vontade própria, não é verdade? Mata. Mata. Pra mim, tanto faz. No final eles não passaram de peças descartáveis. Maldito. Filho da mãe. Ele é esperto. Sabe como descontrolar os inimigos. Mata. 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 Exatamente, né? Eles levam a alascarada e na verdade é a Genkai. É ali, né? Que foi a luta do time de Gak. Que chato. É, é zoado. É meio zoado. E aí depois do Gak, um dos cadeiros consegue fazer um jogo sujo pra caramba e faz com que o time de Mguramesh logo depois que enfrente o time lá do... O time lá do... O time lá do... O time do Shigaki. É o dos ninjas. Já cai logo nos ninjas lá do Matai. Você não lembra o nome dos ninjas lá? Dos ninjas do Matai. Machu Tsukai. Machu Tsukai. Machu Tsukai. Gente de Machu Tsukai. E aí vem a enfermeira lá que... É, prende o Riei e o Kuram. Não. Prende o Riei e a mascarada. Está gozando com a nossa cara, sua idiota. Não precisa ficar nervoso. É para o seu próprio bem. Talvez fosse melhor vocês dois descansarem um pouco. Sua imbecil, vá cuidar primeiro do seu cérebro. É uma armadilha. O Kuram carrega o Jimmy. É uma luta contra o... O Kuram, né? O Kuram e o Toya. E o Manolo do suor. É porque ele estava inconsciente, né? Porque o cara é fedêro! O Bakken. O Bakken, é que ele tinha ali só o Toya e o Tihs. Uma nérroa de CC absurdo. O boneco é tosco, foda pra caramba. Bate no Kuram. O boneco tem uma aparência esculachada, o boneco tem um poder esculachado. Esculachado, o maluco é todo todo, o moleque é todo esculachado, e depois vem o dono do time. O dono do time é o mais... Cara, eu vou beber água, vou deixar você falar desse cara, cara. Cara, eu esqueci até o nome dele, cara. Richo. Ele gosta, ele foi beber água e foi sair de ferim pra não deixar aqui perceptível a vocês que ele gosta desse personagem. Tá? O Richo é o capitão do time, é um maluco muito tosco, ele é tosco, usa poder de pedra. O ataque mais forte dele é pular no alto final a bola e cair de ombro nos outros. Muito maneiro. Muito maneiro, tá bom? Muito maneiro. Obertoco! SM-Arte Suprema, oscilação chura! Hã? Obertoco! Aaaaaaaah! Aaaaaah! 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 Hã? Coabara! Hã? 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 Cara, o boneca é tosco, o boneca é sujo, é covarde, tem um poder nerda. Ele é podre? Ele é podre? Hã? O boneca é podre? A luta dele é contra o Coabara que já tá muito ferido na batalha contra o time do Luthoro e Tigaque. E ainda assim ele consegue perder Ele consegue perder com o Cobra zoado Porque ele viu o Cobra, teve um esterói de poder absurdo Que aí o Kina foi assistir ele E aí acabou Cobra é o gado Ele é maneirão, eu gosto muito do Cobra Cobra mora no meu coração, mas ele é o gado Gado não, não, gado não pra sempre Gado não, ele já é o próprio rei do gado Bruno Nezenga Antônio Fagundes Ele é o próprio Fagundes Ele é o dourado rodando no touro Viu aí o Kina, mano? Que bom, mas é Eu não sei, viu como alívio cômico, é claro, né? Mas é engraçado Porque ele já tá Naqueles pensamentos finais, né? Se despedindo de todo mundo Ele mandou uma mensagem pra cada um Pra cada um, né? Caramba, e quando ele vê a garota lá Na torcida Fudeu Quebrou o rio de rio de burrado Fudeu Eu não vou morrer E se por um acaso isso acontecer Você vai junto comigo, seu covarde Quê? Se a luta terminar no empate O Yusuke vai definir a situação Ei, ei Você é tão arrogante Mas é muito forte Te espero lá no inferno Kurama Graças ao seu treinamento Eu cheguei até aqui Obrigado Mas carada Nos conhecemos neste torneio Mas sinto como se já nos conhecêssemos há muito tempo Kuramax No resto Eu conto com você Aquabara Yukino, me perdoa Eu quis te proteger pelo resto da minha vida Mas não deu Kazuma É a voz da Yukino Para que lado você está olhando? Para que lado você está olhando? Sai da minha frente Eu não acredito nisso que eu estou vendo Eu não acredito nisso que eu estou vendo De repente Kuramax joga Rishou para longe Onde foi que ele conseguiu guardar tanta energia? Ah, maldito Eu estou sonhando Agora sim Agora sim A minha força voltou E posso usar de novo o Lay Ken E agora eu vou ver o Lay Ken Mas o que? Ah 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 Morra, miserável 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 Foi um alívio cómico Mas no fim das contas Foi ele que decidiu 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 Porque o canalhão Que fez essa treta toda Prendeu o Riei Prendeu a Genkai E tudo mais E para acumular os resultados Para que o time O que eu não sei Ele ainda deu como empatado A luta do Jin Contra o Yusuke Que foi uma luta Muito maneira Porque se não Não, foi muito legal Foi muito legal As lutas mais legais Foram a do Kurama Contra o Toya E do Yusuke Contra o Jin Pô, achei a do Gama Contra o Kurama Não, achei mais ou menos Não, a forma Como o Kurama E o Toya É muito legal Como você usou o cabelo Desculpe, mas além de pernas e braços Não tem pernaçadinha Não, mas depois mostra o porquê Que o Kurama também Daquele jeito O bom do Yu Yu É que todo personagem Tem o seu porquê Até o Yei Que é o capa preta Que fica aqui Não, não Vai morrer Tem muitos porquês Tem motivações muito legais Também Mesmo não gostando dele Eu reconheço Tem motivações muito legais Tem vários pontos Que ficam em aberto Pelo fato do personagem Ser fechado É Tem muitos Fica só na minha posição É verdade Você não sabe Intuir com certeza O que ele está pensando Porque ele é um personagem Muito fechado Muito introspectivo De verdade Não é fazer isso Na pontuação Depois desse time A gente já vai para o time Lá do Bolinho das Dez Eu já memorizei O corte Dessa espada Bolinho das trevas Ura o toque Mas o que é isso Bolinho das trevas Mas Muito bravo Muito bravo Esse time eu deixei de figurões Cara Tu sim de novo Tu tá rindo? Tu tá rindo? Fala desse maluco Fala que ele é fraco Não é cara Caraca Eu quero ter um visual engraçadão Machucando o chicletinho É o cabelo amarelo Pro alto Naipo de carta No colete Na fag Bolinho Porém do cara Tem que falar Bolinho O cara Eles espreme Uma cápsula E Sugam o mar E se transforma Tem que ter transformações Esse time daí Somos demoníacas Ele é baseado em várias coisas de folclore Chineses Histórias de folclore Chines Não, japonês Japonês É E aí É maneiro porque cada personagem Corresponde a um personagem do folclore Exato E cada um deles tem um artefato diferente Sim, sim, sim Inclusive, pô, eu sei que eu tô rasgando o cena pro Kurama pra cacete aqui É nesse que o Kurama tem um ponto marginal É esse aí que, meu amigo Ele dá pela primeira vez a... Mostra pra todo mundo A verdadeira dele Que o Kurama e o Kurama e o Oku Que o Manolo, o pescador de ilusões lá Botou a caixinha da fumaça duvidosa Que manda os outros do passado Só que não sabia o que ele tava lindando, né? Que envia estranha Você não esperava? Eu tomaria a forma de Yoko? Eu não acredito, você é um lendário ladrão Não! Você é Kurama e o Oku! Chega! Não vamos perder mais tempo A coisa vai ficar muito séria para você Discussão Polêmica Solta na balada Toguro 20% Kurama e o Oku Quem ganha? Depende, depende Acho que eu... Um tá de técnico aí Acho que vai pros pênaltis Sei lá, né? Vai pros pênaltis Voluntou o Kurama, né? Não vai pros pênaltis Voluntou o Kurama, que ele, porra Vai pros pênaltis O shape, né? Shape, shape, shape Daí fica diferenciado, né? O Kurama tem aquele rostinho bonito Mas ele é bom de papo, cara! Ele tem desigual, né? O Kurama é bom de papo, chega a chaveca ali e pronto E se os dois tiver com máscara de bate-bola? Quem ganha? Porra, aí tomura! Aí tomura! Tomura ganhou! Tomura ganhou! Fim de papo! Mostra a verdadeira forma do Kurama Que é uma forma consideravelmente forte Temida A forma verdadeira do Kurama Mexe com a aparência, né? E com o mental dele Porque ele volta à verdadeira forma demoníaca dele, né? Que é o Kurama Yoko O lendário ladrão do mundo das trevas Ele é muito braço Esse time é bacana Depois teve o Suzuki Não, ele tem que estar Não, mas cara Pô, eu acho o Suzuki maneiro Cara, o Suzuki é muito podre, cara Eu acho o Suzuki maneiro O Suzuki é muito podre, cara Podre é o... O Chocamaru fica disfarçado de velho Porque ele odeia velho Quer ser proclamado como o belo Suzuki O belo Suzuki, é Entra na porrada pra quem cai coroa Pô, mas mesmo assim, cara Eu ainda acho ele menos tosco do que o... O Chichu Akamaru Cara, o Chichu Akamaru é imprestável Ele é bonito É só isso Ele é bonito Ele tem uma torcida Ele é bonito Ele tem uma torcida Ele é fraco O poder dele... Ele não tem poder, ele tem uma espada Não, ele não é fraco não, mano Ele tem uma espada Ele, ele, ó Ele é rápido Isso aí Ele é tão rápido quanto ele ainda real Ele tem um manejo de espada Tá, beleza Ele é o mestre no uso das espadas Bacana E é rápido Ahn E ele tem um uso... Uso de quê? Cara, ele domina completamente a espada que ele usa Ele fez a prisão das almas do caralho a quatro Soltou o fantasma E, bom, ele tem uma espada Mas ela sozinha não funciona Ele... Ele... Ele é bonito Ele é bonito E bonito de uma forma verdadeira dele Ele dá um pintinho Ele é um pequenininho Isso é verdade Isso é verdade Ué, esse cara Pra mim É um imprestável Ele é tão imprestável Que eu acho que nem na tia relish Dos personagens podres Ele tem que entrar Tem que ter uma tia relish pra ele A xícara tá acima dele Tem que ter a tia relish dele Xixão acamado assim É só ele A gente bota lá, né No fundo do poço Ele tem a... Tinha a manta, né A manta Ele matou o cobre Foi duas vezes, mano Que isso? Ai, ai, ai O que essa miserável fez comigo? Ai, ai, ai Mas que droga é essa? Blanket! Mas que coisa Ele caiu na própria armadilha Uma vez bobo Sempre bobo É bobo Burro é tudo E o Yusuke, ele não participa dessa luta Porque ele tá no treinamento intensivo Da Genkai Pra buscar o Tomuru Né? É, ele já tá com a... A Genkai passa a bola espiritual pra ele Ele não pode participar Ele tá lá na caverna É só o reto Exatamente É, agonia ver isso aí É... Céus fortes, céus fortes Quem tem aí, sente O reto O reto O reto O reto O reto ver lá sofrendo agonia ele consegue resolver esse treinamento lá com o pio que inclusive chocou chocou e nasceu o pio que é um bichinho azul de vôr ele é fofo super bonitinho né por ele ele só fala pio e aí ele fica muito agarrado e o sul que tudo mais e aí ele fica também todo machucado que o que isso que passa na cama também passa e ele fica todo machucado que ele fica batendo nas estalactites lá para pegar água para dar para o suco que está sofrendo instalar que cai nele aí o sul que não é título que o pesado dela voadora negócio lá que você é muito legal o cara o show a gente está falando dos personagens que são carismáticos ora até o petzinho do sul que é é legal eu nem sei quem precisa mais de ajuda se ele ou eu eu não consigo eu não consigo isso não pode acontecer ah 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 é oh ah 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 Isso é de que a grande maioria das pessoas que tá vendo o vídeo já assistiu o anime. Sim. Mas de qualquer forma, a gente... Se você não viu, toma um spoiler aí, eu não tô nem aí. E nem a spoiler... Quer dizer, não, é um spoiler profundo, porque a gente tá contando tudo o que acontece. Foda-se! Mas veja o desenho, o anime, ou o que quer que isso seja. Eu não vou ficar crendo nessa. Se você não viu, assista. É, não vou ficar crendo nessa. Assiste, é bom pra caralho e é isso. É, fica aí a nossa recomendação. Se você não viu, já tá errado. Vê, porque é muito legal. A gente tem como obrigação, é o nosso dever moral, falar pra vocês assistirem isso. Cívico. Cívico. Até me babei. Timão Toguro lá, papu, pepu... É, tem o Bui, que é o homem da básica, né, de verro. Tem o Karasu, brabo. O Karasu é brabo. Falar que o Karasu não é brabo... O que que tu acha do Timão Toguro? Como todo, o Timão Toguro é formado pelo Toguro, irmão dele. Irmão mais velho, né? Mais velho. É, o Toguro, Toguro Oni, Ani, né? É, o Toguro Ani e o Toguro... Ototo. Ototo, isso. É, irmão de Toguro, né? Que fique bem claro que o irmão dele é um merda. Odeio o irmão dele. Fala, marca. Faz lá com o Shichu Okamaru, não tinha visto. Não, mas ele é... É, ele presta mais do que o Shichu Okamaru. Não, e ele tem uma relevância no anime... Isso, maior. É, meio maior. Outros dois, né? Que é o Karasu e o Bui. É, e esses dois daí são pessoas que já desafiaram eles e perderam. O Toguro, na verdade, né? Desafiaram o Toguro maior, né? Porque se tivesse... Toguro, Toguro! Se tivesse desafiado aquela porcaria lá, eles não estariam... Togurão, Togurão, Togurão. Vamos falar Togurão e Togurinho. Togurão da massa. Isso, Togurão. Desafiou Toguro, perderam. Toguro viu valor neles, então... Convocou eles pro time, né? Pro time Toguro. Isso aí, com a premissa de... Ah, pô, se eu sou inimigo de você, então fiquem próximos aí, fiquem fortes e depois matem. Com o tempo. É, bom, cara... O que eu vou dizer aqui é... Talvez a maioria das pessoas discorde de mim. O Karasu, eu acho ele um personagem chato. Sim, mas eu tô falando em padrão de força. Não, forte pra caramba. Tô falando em... Porra, ele... Forte demais. O Karasu é absoluto. Demais, 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 cara. Ele tocou o inferno. Sim. O Karasu é muito forte. A propósito, cara, é... O seguinte, que é o Bui... Eu acho que o Bui é muito desmerecido. Cara, é porque ele teve azar, né? Ele teve um azar do cacete e do tal do Riei. Cara, o Riei... Naquele ponto do anime ali, eu acho que... Depois do Yusuke, o Riei era mais forte. Não, depois do Yusuke, o Riei era mais forte. Até acima do Kurama. Não vamos colocar o Kurama Yoko em questão. Não, até pense mais. Mas o Kurama Yoko entendeu. Exatamente. Naquele ponto, o Kurama Yoko era mais forte. Mas a diferença é que o Kurama não sabia dominar a transformação do Kurama Yoko. Exatamente. O Riei sabia controlar completamente o poder dele. Tanto que quando ele virou o Kurama Yoko por alguns minutos contra o Karasu... Pô, mas a transformação dele acabou quando o Karasu virou o Super Saiyajin lá e deu ruim. Não, mas é porque o tempo da fruta do passado acabou. Acabou porque o cara se explodiu, criou um dinamite na cara do Kurama. Ele não consegue medir as consequências. Eu acho melhor se afastar. Eu acho melhor se afastar. Mandou o superman aqui e se estourou, foi só isso que aconteceu, aí o Kurama estava falando o que aconteceu com o meu remédio, porque o Suzuki ele ficou muito triste porque ele não ia conseguir enfrentar o Togon, então ele deu uma ajuda lá para a galera do Team Uramesh, pro Kurama ele deu um negócio lá que foi tudo passado, que fazia ele virar por alguns minutos a forma verdadeira, porque o pescador de ilusão usava aquilo ali como forma de fumaça, o Suzuki deu o remédio lá, o xarope, tem aí o Vicky, que dá para procurar, bebe isso aqui que vai ser maneiro, melcoprópolis, gengibre e passou uma espadinha aqui para o Coabra, não foi a espada do Xixi o Akamaru, porque senão o Coabra seria a pica, é porque aquele cai que é para a espada do Xixi o Akamaru, prefiro a espada do Coabra, de choque, essa aí mesmo, deu uma espada para o Coabra, eu não ajudo nem o Suzuki nem o do Riei, porque os dois já foram informados, então... Bom, o Bui deu um azar, né? Eu achei ele, como eu falei, eu achei ele muito subestimado, caramba, o poder dele é bem legal, é, é maneiro, é legal, só que o Riei do Aura é bacana pra caramba, só que pelas palavras do próprio Bui... O meu golpe em Metal Aura! O Riei acabou o Riei... Ele galhou o Bui, pelo menos de tudo a luta do Riei, ele... Exceto... Ele arrebenta todo o Bui, cara... Exceto... Contra o Boleiro das Trevas, ele passou um calor com o Bolinho... Mais ou menos, né? Isso, cara, o maluco se adaptou a tudo que ele fez... No final ele caiu tranquilão, cara... Não, cara, ele ficou todo machucado, o maluco morreu... O maluco, ele virou todo... É, é, é... Aí o Bui perdeu, foi ridicularizado, coitado do Bui... Mas o Bui desviou o Dragão Negro, né? É, ele tancou o Dragão Negro, mas ele desviou o Dragão Negro... Porque ele não sabia que o Dragão Negro volta no Riei e deixa ele mais forte... Porque ele não sabia que o Iei fica... Ele sabia da metade da vida! O prejuízo do Bui foi falta de estudo, o Bui não estudou o suficiente! Ele falou, se eu aguentar isso aqui, o Dragão volta! Ele só não sabia que se voltasse o Dragão ia virar um combustível... Fica da puta, você é forte pra caralho, minha toma aí de volta! Pou! Aí o Riei ficou mais bombado do que ele já era... E acabou com ele, acabou com ele... A luta do Togurinho contra o Tocuabra... É o Tocuabra falando besteira o tempo inteiro... E no final o Tocuabra era uma raquetada... E aí tinha o Tocuabra porque ele contou pro Tocuabra que era o único que não sabia da morte da Genkai... Pra Genkai morreu, antes da luta, né? Fiz um teatrinho lá... Eu sou sádico e babaca... Se o Riei faz o estereótipo triste, fodão... O Togurinho faz o estereótipo sádico e babaca... Aí ele fez o estereótipo do lado dele sádico e babaca, Tocuabra... E aí ele assinou... Olha, ele tomou uma raquetada... Acabou... O que você fez? Na verdade, atacar sem saber um ponto fraco seria impossível... Se eu agredir o seu corpo, ele vai ficar assim... O Tocuabra fez a espada dele virar um... Um quabra... Um porrolhão... Um porrolhão... Um porrolhão... Desculpa... Um porrolhão... É porrolhão... Nunca tem coisa de porrolho... Não, o que que é um porrolho? Chega no banheiro... Amassa papel higiênico mole... E... Isso é um porrolho? Porrolho, porra... Eu tô sabendo agora que é um porrolho... Porra... Fez a sua delinquência errada, mano... Fez... 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 Eu sou obrigada... Por favor... Digam que vocês sabem o que é um porrolho... Se não, vocês podem dizer que esse canal aqui é com tudo... Faz o seguinte... Escreve aqui no comentário... Eu sei o que é um porrolho... Exatamente... Aí... Tem... A luta... Não, mas antes, cara... O que... Acho que... O que definiu... Naquele momento em que o Tocuabra não era um vilão... Foi o início dessa luta, né? Porque o Tocuabra voltou... É... Quis fazer um escudo... Virar a espada... Cara... Ele queria fazer sujeira pra enfrentar... Pra eles enfrentarem juntos... Isso... O Tocuabra aplicou uma... Não... Dá um piquinho, cara... Sim... Dá um piquinho... Dá um chutinho aqui, ó... Só falando... Cara, não me atrapalhe, cara... Tem essa luta aqui... Porra... Tô esperando... Foi muito sujo... Tô esperando o menor... Pra gente cair na porrada... Até agora... Quando eu vou fazer isso... Tu vai me atrapalhar, mano... A porra... Jamais... Toma... Toma aqui, ó... Seco... Saia... Não tô entendendo... Você me atrapalha... Mal agradecido... Não perdoe você... Nós juntos... Vendemos a nossa alma... Pra nos fortalecermos... Não me interessa... Seco... Porrada seca... Aquele de ladinho... É... Tem um passe aqui... É... E depois ele... Ele mata, né... O próprio irmão... E aquela frase dele... É... É porque ele fala que... Que... Ah... Porque você se vendeu comigo... Que não sei o que... Aí pula pra matar o... Pra ferir, né... O Toburão... O Toburão só na série... Um reto... E fala... Não lembro de ter vendido o meu caráter... Eu não me lembro de ter vendido o caráter... Ninguém vai me atrapalhar... Furamesh... A luta é um contra a outra... E depois ele já vira pro Yusuke... E vão falar... Vambora meu parceiro... Aí o Yusuke arranja uma brecha... E dispara na cara dele... Aqui ó... Plum... Legãozão... Aí ele dá um disparão... Na força do Toburão... Com a força daquele... Desenvolveu com a Genkai... No treinamento lá da bola... Que o Piu ajudou ele... Aí ele volta... Cara... Quebrou floresta... Foi uma galho fada do caralho... Pegou fogo lá no fundo... Pareceu ter cenas de Dragon Ball... É... Aí ele volta... E fala... Não acredito... Fraco demais... Esse fraco demais também... Dá aquela batidinha no peitoral... Boa! Eu não acredito... É fraco demais... Cara... Não... Aquilo ali também foi emblemático... É absurdo cara... E a luta dos dois é fantástica... São episódios bem legais... O Toburu faz os 100% da força... É um episódio só pra isso... É basicamente um episódio... Ele puxou os 100% da força... Só pra isso... Muito maneiro cara... O arco do Toburu foi fantástico... No final foi revelado que ele só queria morrer nas mãos de alguém mais forte do que ele... E o final dele também é muito maneiro... Ele escolhe pro inferno... Do pior possível... Porque lá... Ele ia lutar... Com demônios mais fortes também... Não... Mas não só por isso... Não só por isso... Foi explicado depois mais a fundo... Que o Toburu se culpava por aquelas coisas que ele fez... Então ele quis ir pra lá... Pra pagar pelos crimes... E há quem diga que ele quis ir pra esse inferno também... Pra enfrentar o Capetão que atormentou a vida dele... Quer saber mais sobre isso aí? Sobre a história do Toburu? Um vídeo da história do Toburão... Vamos fazer... Claro que vamos fazer... Então ó... Já se inscreve aqui... Notificação fica de olho aí... Que a gente vai trazer... Em breve... História completa do Toburão... Toburão... Tem... Prato recheado... Se eu encontrar um lugar que vende aquele óculos... Eu dou até dica... Tá... Bravo... Dá pra mim também essa dica... Pô... Sem dúvida... Aquele óculos triângulo... Vou botar aqui... Com o triângulo não... Identidade cara... Eu gosto tanto do Toburão... Mas tanto do Toburão... Quando eu era molequinho... Eu cortava o cabelo igual do Toburão... Só nunca tira aquele shape... Depois do Toburão... Pra mim... O vilão mais complexo da série... É... Eu acho que aí... O Togashi falou... Porra... Beleza... Fiz aqui... Ele botou... Ele botou a genialidade dele... Pra funcionar... O Togashi chegou e falou assim... Pro futuro... Ele fez um vídeo pro futuro... Inclusive... Falando... Pros outros animes... Pode me chamar de papai... Eu já fiz agora aqui... Minha participação... Pro Shone de lutinha... Pra... Posteridade... Gênero né... Shone de lutinha... Agora eu vou fazer um bagulho foda... Pior que foi cara... Pior que foi cara... O arco do Sensui... Apesar de não ter tido lutas tão emblemáticas cara... É uma saga bem... Pesada... É... Primeiro pelas motivações... O Sensui... Ele... Ele vê o lado podre do ser humano... Né... E decide... Apoiá-los e o Kais... A devorar o ser humano... Né... E depois você descobre que o Sensui... Ele possui sete personalidades... Né... E interessante... Que cada uma... É... Age de uma forma diferente... Pense de uma forma diferente... Por exemplo... O próprio Shinobu... Que é a personalidade principal dele... É... Tem a mesma vantagem do Toguro... Né... Que é morrer... No caso dele... Um pouco mais específico... Para um demônio de classe S... É... Aí que a gente ia introduzir... Também... A tier list do próprio... É... Do próprio Alcuchon... Tem os demônios de classe B... C... D... A e S... Descobre que o Toguro é classe B... O Toguro é classe B... É impressionante... Você vê... Como que... Que... Que nível de Poliha vai escalando... Escalou bem ali... Escalou ótimo... Não... Escalou tipo... O Sensui do Poliha máximo dele... Ele é classe A... Ele com aquela... Com aquela armadura da flor... Assim azul... Azul... Assim... Enfim... É... Levando em consideração... Que o S... Seria o ápice... E você pode colocar os... Os três... Ou... O que a gente conhece né... O pai do Yusuke... A Mokuro... E o Yomi... Ah mas depois... Tecnicamente... São os três ápices ali... Do... No mundo das trevas... Que nós conhecemos... É... Que nós teoricamente conhecemos... Não... Até certo ponto... Porque no... Mais pra frente né... Vamos chegar lá... Deve ser a Natália... Sobre a porta... Opa galera... Aproveitando essa pausa extremamente necessária... Para terminarmos o nosso vídeo... Hoje nossos interlocutores falaram bastante... Mas também com tema desses... Não tem como não resenhar dessa forma... Se vocês estão gostando do nosso conteúdo... Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal... E ativarem as notificações... Para não perderem nenhuma novidade... Inclusive... A última parte desse nosso grande especial de Yu Yu Hakusho... Ah... E não deixem de conferir os últimos materiais de qualidade duvidosa... Que lançamos no nosso canal... Um grande abraço... E até semana que vem...